Música 10 horas e 59 minutos, estamos começando mais uma edição do nosso programa da comunidade Bom dia a você da zona leste, zona oeste, zona norte, zona sul, bom dia região metropolitana Bom dia aos 33 municípios que recebem o sinal da TV em tempo e estão acompanhando agora o nosso programa da comunidade Bom dia a todo mundo que está aí do outro lado Eu quero mandar um beijo muito especial para Tadeu de Souza que está entre nós aqui na TV em tempo Tadeu de Souza está aqui dando o ar da graça, um ótimo dia para você e um ótimo dia para todos os parintinenses Quantos que estão aqui na capital, quantos parintinenses que estão nesse momento acompanhando o nosso programa da comunidade Fica ligado e se liga com a gente porque o programa hoje está cheio de coisa boa O programa hoje está cheio de novidades, cheio de notícias, cheio de informações E a gente já começa o nosso programa com os destaques do nosso agora E você que está aí do outro lado fica ligado que a gente vai trazer para você Ex-presidiário é morto com dois tiros no zumbi na zona leste Ele respondia na justiça por homicídio que estava em liberdade condicional A polícia investiga o caso, a gente vê aí mais um caso de homicídio infelizmente na nossa cidade E a gente vai trazer também para você que tem do outro lado assistindo o programa da comunidade Um estudo, um estudo da Folha de São Paulo Olha só você que está aí, mais um número que vai para a estatística Um estudo da Folha de São Paulo determinando que o Amazonas está entre os 10 estados Com o maior número de homicídios E a maioria, adivinhem, a maioria tem envolvimento com o quê? Tem envolvimento com o tráfico de drogas infelizmente Esse estudo foi divulgado, o que é muito ruim para o nosso estado do Amazonas Nós que trabalhamos com o turismo também, que também dependemos do turismo Para poder aquecer o mercado, aquecer o comércio A gente traz esse estudo da Folha de São Paulo Demonstrando que o Amazonas infelizmente está entre os estados mais violentos do Brasil A gente vai trazer para você que está aí do outro lado também Polícia prende homem com mais de 200 quilos de drogas Foi lá no São José, na zona leste da cidade Que coisa, né? 200 quilos de drogas Essas drogas todas estavam dentro de uma casa Que provavelmente ele alugou só para isso, só para guardar a droga Olha a importância de você que tem imóvel, que tem patrimônio Para poder saber para quem você está alugando E o que você está fazendo com o seu patrimônio Destaque a gente vai trazer aqui no programa da comunidade A gente também vai trazer a Polícia Deflagra a Operação Panaí O objetivo é coibir furtos, roubos e o tráfico de drogas no porto de Manaus A gente já trouxe aqui no nosso programa da comunidade Nós já trouxemos aqui no programa da comunidade Várias apreensões de drogas em embarcações Infelizmente a polícia apreende a droga Mas não consegue prender o dono da mala ou o dono da droga E a gente vai trazer esse trabalho que a polícia está fazendo A polícia civil juntamente com a polícia militar Para poder combater o tráfico de drogas na região Que vem pela área fluvial ali, pelas embarcações Hoje a gente também tem no nosso programa da comunidade Agora Tô Chique O Jean Carlos foi ontem lá no Terminal 3 junto com a Priscila Gama Eles escolheram a Rayane que já está aqui linda Vou dizer uma coisa para vocês viu A Rayane, olha aí a Rayane gente Olha aí, não, essa é uma das que estavam lá competindo Para poder ser aí envolvida, ser escolhida no nosso programa da comunidade de hoje Olha aí a Rayane, essa é a Rayane gente Você que tem do outro lado acompanhando Essa era outra que também estava lá sendo escolhida pelo Jean E a Rayane depois que saiu de lá do Terminal 3 Fez uma super transformação Ela foi lá na Antonellas e foi lá no João Paulo E gente, lá na Antonellas tem cada look Olha a Antonellas aí Vocês que estão aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade A gente vai mostrar para você um pouquinho do que é a Antonellas Você que está aí do outro lado acompanhando O Jean já está aqui Olha a menina, essa Vanessa é uma coisa assim de louco, né gente Olha, olha, olha só as meninas lá da Antonellas A Gisele e a Chay Que já estão aqui mostrando o que é beleza E o que é coisa bonita Você que está aí do outro lado acompanhando Olha aí as duas Isso aí você vai ver um pouquinho hoje no nosso programa da comunidade Essa é a Gisele E você está acompanhando as imagens agora Com um vestido super chique, lindo Com estampa aí de floresta Incrementando aí essa super... Tirando aquela sobriedade do vestido O vestido de manga Dando diversão no vestido Você está vendo um cinto prateado Dourado, né? Um cinto douradinho na cintura da Gisele Para poder quebrar aquele reto do vestido E você vai... Olha só as florestinhas com animais Animal Print, eu acho que é isso, né? Animal Print, não é? Mais ou menos uma coisa assim Eu estou perguntando aqui da Vanessa que está aqui Vai já aparecer aqui para você E esse outro aí Vindo naquela conversa que eu já apresentei aqui No nosso programa da comunidade A Chay vestindo um vestido Que combina listras e floral Que eu adoro Adoro Olha só que lindo Você que está aí do outro lado acompanhando O programa da comunidade E a gente está mostrando para você aí Dois looks Dois looks Lá da Antonellas Isso e muito mais Você está acompanhando agora No nosso programa da comunidade O Jean Carlos já está aqui conosco Você que está aí do outro lado Com o quadro agora tostica Ele vai mostrar a Raiane No antes e depois Oi Jean Tudo bem Jean? Tudo bem Mato, bom dia Bom dia Jean E olha quem está do lado dele Jean está muito bem acompanhado A Vanessa lá da Antonellas Também está aqui Linda Só para lembrar Você que está aí do outro lado Eu estou com o look todo Antonellas Adorei Ela mesma escolheu Ela disse Eu quero você linda Eu quero você linda E eu estou linda Eu estou me sentindo linda Entendeu? Só para você que está aí do outro lado Vou até correr um pouquinho mais para cá Para poder mostrar ali a Chay Eu estou mesmo me sentindo linda É um bode Com floral Que o floral está muito em alta Um veludo vermelho Numa saia midi Que eu adoro Eu prefiro uma saia mais compridinha Não gosto de saia muito curta Prefiro uma saia mais compridinha E você que está aí do outro lado Vai acompanhar Estes Estes E outros looks Hoje no nosso programa Da comunidade Além é claro Do Agora Tô Chique Trazendo para a gente aí Uma série de informações E principalmente mostrando O antes e depois da Raiane Que a Raiane está linda Raiane está tão bonita gente Tão bonita Que eu olhei para a Raiane E falei Como é que eu não desça modelo? É já já Fica ligado aí Você que está aí do outro lado Mas essas e outras notícias Você continua acompanhando No nosso programa da comunidade E inclusive Notícias de política A gente vai trazer as informações E o preparo Do Tribunal Regional Eleitoral Nesse segundo turno Que vai acontecer no domingo Nós vamos trazer para você aí As últimas informações Fiscalizações E como é que está o andamento Desse pleito especial Dessa eleição suplementar Que vai acontecer Aqui que já está acontecendo Aqui no nosso estado E em segundo turno No próximo domingo 11 horas e 6 minutos Tudo isso e muito mais Você acompanha agora No programa da comunidade Que já está no ar E gente olha só Você que tem do outro lado Está com o título em mãos No domingo agora Vai ter de novo Votação Todo mundo vai ter que Todo mundo vai ter que ir às urnas Para poder acompanhar A votação Nesse segundo turno Da eleição suplementar E como é que está o trabalho Lá no TRE Essa é a pergunta Que não quer calar E eu também quero saber Como é que está o trabalho No TRE Se todas as urnas Já chegaram lá Nos municípios do interior Se está tudo pronto Tudo preparado Para receber os eleitores E principalmente Para poder a gente saber Quem é que vai Governar o estado do Amazonas Nos próximos 15 meses O Bruno Poncega Está lá agora No Tribunal Regional Eleitoral E ele vai trazer para a gente Informações Tirar dúvidas E contar para a gente Como é que está esse trabalho Do TRE Para poder a gente Ficar seguro Que vai dar tudo certo No próximo domingo Não é isso, Bruno? Um bom dia para você Olá, Márcia Muito bom dia Bom dia a você Que nos acompanha ao vivo Aqui pela TV em Tempo Nós estamos no Tribunal Regional Eleitoral Para tirar todas as dúvidas Em relação à fiscalização Ao meu lado Celso Antunes Juiz eleitoral De propaganda Tudo bom? Bom dia Bom dia Bom dia No primeiro turno Tivemos poucas ocorrências Em relação à fiscalização Boca de urna Transporte ilegal É, houve uma prisão Só no dia De transporte ilegal De eleitores No dia das eleições Mas houve antes Várias diligências Que Cerca de 48 processos 26 saídas Da equipe de fiscalização E atuações pontuais Em função de denúncias Pontuais também Agora nós sabemos Que apenas dois candidatos Concorrem aí Nesse segundo turno Como é que vai funcionar E o número de fiscais Na cidade E no interior Aumenta Ou diminui? Bom Na capital O tribunal optou Por aumentar o número Regra geral Cada juiz É o responsável Pela sua zona eleitoral Só que além disso O tribunal criou Seis equipes volantes De modo que Possam chegar nos locais Com mais rapidez Como é que vai funcionar Então Desculpa Essa fiscalização Essas seis equipes Que vão ficar Em áreas distintas Da cidade Vão ser Três servidores públicos Um motorista E um pessoal Também no centro De operações Da polícia E das câmeras Para eventualmente Vetorar o veículo Até o local Onde esteja acontecendo A infração Quais são Como é que é feito Esse trabalho De fiscalização É somente Na boca de urna No transporte legal Como é que funciona É no dia Os crimes mais comuns Os delitos mais comuns É a boca de urna O derrame de santinho É e o transporte legal De eleitores Que para isso Inclusive A marinha deve Auxiliar o TRE É um projeto embrionário Mas que deve sair De acompanhar O trâmite de embarcações Para ver se Se não há possibilidade De estar vendo Algum transporte legal De eleitores Agora a gente pode falar Nesse momento aqui Ao vivo Para toda Manaus Que nos assiste Aqui pelo programa Da comunidade Qual a punição Para quem for pego De repente Fazendo uma boca de urna Fazendo algo ilegal No domingo agora No dia 27 Quando ocorrem as eleições Do segundo turno Das eleições suplementares Boca de urna E transporte legal De eleitores Por exemplo É crime Crime Então passa a ser Uma esfera mais séria Onde pode ser Que haja um processo judicial E o Ministério Público Eventualmente Caso não haja Uma transação penal De até mesmo Oferecer uma denúncia E a pessoa responder Um processo criminal Então é preso Ou não? Depende do caso Porque São crimes também Chamados de menor potencial Ofensivo Que Em alguns aspectos Não há prisão Uma transação penal O Ministério Público Oferece acordo Mas Se a pessoa Não preencher Alguns requisitos Aí pode vir a ser preso Ou então Se forem vários crimes Pode acontecer O caso da pessoa ser presa Entendi Agora Vamos deixar claro Também para quem está em casa Juiz A propaganda eleitoral Ela pode ser feita Até que dia? Até quando as pessoas Podem distribuir Os santinhos Divulgar aí O seu candidato? Até a véspera Pode Pode ser divulgado De forma individual O derrame De santinhos Não pode Em momento algum Até a véspera Às 10 horas Pode circular Entregando Um santinho E algo desse tipo O debate É só até sexta-feira E até sábado Ainda pode ter propaganda Em carro de som Mas carro de som Ele tem que estar circulando Não pode estar parado Agora vamos falar sobre Em relação A zona eleitoral A pessoa que vota Na sua escola Continua votando No mesmo lugar Como é que funciona Juiz? Olha Eu sou responsável Por uma zona eleitoral De Manaus Um setor da cidade Na que é o capitaneio Ela está tudo mantido Que é a zona lá Da zona leste Zona leste Continua no mesmo lugar Continua tudo no mesmo lugar Vamos falar também Sobre os mesários Eles serão os mesmos Os mesmos do primeiro turno Caso falte um mesário Já tem aí o plano B Para a substituição Juiz? Sempre há um plano B Uma contingência Para suprir Algum problema de saúde Coisa desse tipo Mas a multa Para o mesário faltoso Ela é pesada É uma multa pesada De forma a desestimular A ausência É um dever cívico Que a todos compete Será que de quantos fiscais Mais ou menos Participam aí Dessas fiscalizações Aqui na cidade E também no interior Tem esse número Para a gente? Olha Em Manaus Cada zona eleitoral Cada pequeno setor Da cidade Já tem a sua equipe Além desse pessoal O tribunal Está colocando Mais 24 pessoas Em 6 pontos Distintos na cidade E mais o pessoal Que vai ficar junto As câmeras Cerca de 4 pessoas Junto as câmeras Monitorando Uma eventual regularidade E pedir que uma Dessas 6 equipes Auxilie Na verdade Mas o responsável Pela área É o juiz eleitoral Da área Essas equipes São um plus Então está certo Então está certo Tem alguma orientação Para deixar Para o pessoal de casa Para esse domingo Juiz? Que compareçam As urnas É importante Quanto maior O número De votantes For Maior a representatividade Do eleito Não se deixem Levar pelo desânimo É uma eleição Importante Para o nosso destino E que Compareçam as urnas É o que o tribunal Deseja Muito obrigado Então Juiz Celso Antunes Juiz aí Da propaganda eleitoral Eu volto com você No estúdio Márcia Tudo certo Para o domingo Todo mundo Tem que ir As urnas Praticar aí A democracia E quem for eleito Para a gente exigir Aí né Márcia O nosso direito De cidadão Eu volto com você no estúdio Obrigada Obrigada Bruno Fonseca Lembrando você Que tem do outro lado Que ninguém vai votar nulo Nem deixar de ir votar E nem votar branco Tem que escolher Quem é o candidato O melhor candidato Que se adequa aí Aos seus ideais políticos E principalmente Gente O Tribunal Superior Eleitoral Já decidiu Que quem vai ganhar A eleição No domingo Vai assumir o posto Então tão logo Seja feita a eleição Homologado o pleito A pessoa vai ser diplomada O vencedor das eleições Da eleição do domingo Vai ser diplomado E toda a cobertura Desse dia tão importante Para o estado do Amazonas E tão diferente Especial Que a gente tem vivido aí Toda a cobertura Vai ser realizada aqui Pela nossa TV em tempo Então você que tem Do outro lado acompanhando O sinal da TV em tempo E quiser ficar ligado E antenado No que está acontecendo Na cidade Com a eleição suplementar Vai poder ficar ligado Que a gente vai passar O domingo inteiro Trazendo informações para você 11 horas e 14 minutos Está ligado com a gente agora Vem cá comigo então 11 horas e 14 minutos A gente tem agora premiado No nosso programa da comunidade Olha aqui ó Na Oca Estava com saudade Da Na Oca né Na Oca Restaurante Olha 100 reais Para você levar Quem você quiser Para almoçar lá no Na Oca Vale almoço No valor de 100 reais Na hora que você ligar 3307-3950 Você não vai dizer alô Você vai dizer Na Oca Restaurante O que? Repita Na Oca Restaurante Estava esperando 2003 Na Oca Restaurante Vai dizer Na Oca Restaurante 100 reais É o valor do almoço A gente custeia para você Para deixar que eu agora Banca para você 100 reais O resto você Complementa lá Se der um pouquinho Maior a conta Mas olha Vale a pena levar A família inteira Fica ligado você Que está do outro lado E se liga no nosso Agora premiado de hoje Mas hoje ainda tem Mais premiação aí Fica ligado Que a gente vai trazer Outras informações para você Ainda nessa edição Do nosso programa Da comunidade A gente vai Para o intervalo Mas antes disso Nós vamos mostrar aqui Mais um pouquinho Do nosso Mais um pouquinho Do nosso Agora Tô Chique A gente vai trazer para você Mais dois looks Com a Gisele e a Chay E a Vanessa está aqui Junto com o Jean Inclusive a Vanessa Pode comentar um pouco Esses dois looks aqui Né Vanessa O look da Gisele E o look da Chay Tudo bem Vanessa? Tudo bem Márcia Olha Esse vestido aqui É uma tendência Sobre as estampas Que está fazendo O maior sucesso Que é um estilo romântico A manga comprida A saia um pouco soltinha Faz toda a diferença No visual E a Gisele está com O macacão florido O macacão é versátil Ele não pode sair Do guarda-roupa De nenhuma mulher E fica perfeito E é elegante Está em alto floral Né Vanessa? Está em alto floral Jean, Jean Gosta de floral Jean? Eu amo né Vanessa Eu costumo dizer Para Costumo dizer para Vanessa Que eu fiz uma visita Na loja Eu amei todas as peças Super lindas Ela tem um toque Bem romântico Eu costumo dizer Que ela Como ela falou para mim Ela buscou A identificação dela Na loja Está tudo muito lindo E vocês vão conferir Toda a coleção dela Que ela trouxe Especialmente para o programa Você sabe que eu fui lá Eu fui a Antonella Para poder escolher O meu look de hoje Para a gente poder conversar Aqui no Agora Tô Chique E foi difícil Se a Vanessa não estivesse lá Ia ser complicado eu escolher Porque a pessoa Viu tanta roupa bonita Experimentou tanta roupa legal Mas ainda bem que a Vanessa Me deu uma super dica De usar um macacão Um macacão Um bode Ou melhor Um bode com floralzinho E essa saia de veludo molhado Que eu adorei Agora o Jean estava no Terminal 3 ontem Foi a maior confusão lá Né Jean? Foi uma loucura Gente Eu estou até agora Foi muito difícil Até para a gente gravar Mas conseguimos escolher A telespectadoras Viu? Hoje ela está aqui Vocês não vão acreditar A transformação impecável Lindíssima E daqui a pouquinho Depois de comerciais A gente vai mostrar para vocês Aqui ao vivo Fica ligadinho aí Viu? É Fica ligado que essa daí Foi uma das competidoras De ontem Lá do Terminal 3 Ela estava lá também Lembrando que nós tivemos Uma seletiva de 35 meninas Porém Como a gente tinha pouco tempo De programa Nós escolhemos 3 Para que a gente pudesse escolher uma E a Rayane foi quem se dispôs A ficar o dia todo Com a gente Sim Linda A Rayane está linda A Rayane está tão bonita Que eu olhei para a Rayane Eu falei Você é modelo moça? Ela disse Não, eu sou a Rayane Que estava no Terminal ontem Né? Muito show A gente vai para o intervalo E você que tem do outro lado Não deixe de perder O nosso quadro Agora Tô Chique de hoje Que está arrebentando Fica ligado A gente vai para o intervalo E volta já já A gente vai para o intervalo